Eu achei muito interessante hoje, muito interessante, quem vai estar primeiro comigo? Os dois? Então vamos ver com quem vai, vamos lá, vamos comentar então. Achei muito interessante o seguinte, uma proposta de vereadores de Itapema é o seguinte, multa para quem não justificar a ausência na vacina contra o coronavírus. A gente falou muito sobre isso, quando começou, inclusive neste ano, em Camboriú, pessoas que precisavam da vacina, aí os mais idosos não compareciam, está lembrado? No Balneário Camboriú também. Então achei muito interessante essa proposição dos vereadores lá em Itapema. E nós estamos na linha nesse instante com os vereadores proponentes, Juan, Bach e João da Farmácia, essa proposição deles. Se você não justificou a ausência, vai ter que ser multado. Eu não sei quem vai responder primeiro. Boa noite, vereadores Juan, Bach e João da Farmácia. Prazer ouvir os tê-lo na edição do Canal 100 da Rádio Menina. Está tudo bem? Boa noite, Tigrão. Boa noite, ouvintes da Rádio Cidade. Quem fala aqui é o vereador João da Farmácia. O vereador Juan, Bach, está aqui do lado também. Boa noite, Tigrão. Boa noite, ouvintes da Rádio Menina. Prazer estar com vocês. Bacana, obrigado. Acertou, né? A Rádio Menina, a Rádio Menina dos Seus Olhos. Como é que vocês chegaram, né? Parece que essa proposição vai ser lida na sessão desta terça-feira. Esse projeto de lei que prevê, então, multa aos pacientes que não justificarem a ausência na aplicação da vacina contra o coronavírus. Como é esse projeto? Tigrão, nós chegamos a uma conclusão de que a importância não é a punição, uma multa. A importância desse projeto é que as pessoas tenham a consciência da responsabilidade de quando elas agendar para fazer a vacina, a primeira dose, para a segunda. Ela tem que pensar que se ela não for, provavelmente essa vacina vai ser jogada fora. E tem outras pessoas que estão almejando ser vacinado e deixam de ser vacinados. Então, assim, a partir do momento que você agendou para fazer a vacina, não importa se é a primeira dose ou se é a segunda dose, se você não puder ir por um motivo ou por outro, você tem um período, você, umas horas antes, um dia antes, dois dias antes, você comunica o agente de saúde para que aí ele tenha tempo de comunicar às outras pessoas que ficaram pré-agendadas. E assim não vai perder a vacina, né, Tigrão? É verdade. Parece que Itapema, esse índice, às vezes, que a pessoa falta para vacinação, alcança de 25% a 30%, é isso? Olha, é disso para mais, Tigrão, é de 25% a 30%, mas está saindo um estudo aí que acho que pode chegar até um pouco mais. E muitas vezes os agentes de saúde conseguem ainda ligar para outras pessoas, conseguem chamar alguém e ainda aproveitam a vacina. E muitas vezes essa vacina é jogada fora. Nós já temos uma demanda muito pouca de vacina, você sabe disso. que já vem contadinho, você entendeu, não temos vacina para todo mundo. Então, assim, a importância desse projeto é que as pessoas, assim, tenham uma consciência. Ninguém é obrigado a tomar a vacina, mas uma vez que ligou, agendou, ela tem o compromisso e a responsabilidade de comparecer na unidade básica de saúde para que seja vacinado. Se não puder ir, ligue, peça para alguém da família ligar ou mandar uma mensagem, porque aí os agentes de saúde vão ter tempo de chamar outra pessoa que está pré-agendada. Isso é uma verdade. Parabéns pelo projeto. A multa pode ser de quanto? Unidade fiscal do município, é isso, vereadores? É, a multa é quem vai, quem vai estipular, quem vai agir nessa parte da multa é o executivo. Sim. Entendeu? Aí vai caber o executivo criar uma forma e o valor dessa multa. Não compete nós do legislativo. Perfeito. E deixando bem claro, né? Você, por exemplo, eu não quero tomar a vacina. Eu recomendo e quero que todo mundo tome a vacina. Mas você não vai. Mas aí você agenda, você é, na minha opinião, concordo com os senhores, é obrigado, tem que ir, né? Tem muita gente esperando a sua vaguinha e não consegue, né, vereador? Claro, claro, claro. Meu amigo Tigrão, eu vou passar a palavra para o vereador Rombaki. Muito obrigado, tá, por estar nos ouvindo. Obrigado aos ouvintes da Rádio Menina, tá? E qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês. Obrigado, vereador. Um abraço, tá? Um grande abraço e boa noite. Deus abençoe. Juan Bach está contigo agora. Boa noite. Juan, obrigado pelas informações e, sinceramente, esse projeto vai ser tornado de conhecimento na reunião de hoje, né? Parabéns pelo projeto. Achei interessante, viu, Juan? É, é bem importante, porque conscientizar as pessoas que fez o cadastro, ela tem que tomar vacina. Assim não está tirando a vaga de alguém que já está aguardando e não conseguiu essa agenda, né? Perfeito. Vai conhecimento dos nobres e diz hoje, na sessão de hoje? É, hoje já vai ser lido o projeto, né? Depois vai passar nas comissões e aqui duas sessões já vem para ser aprovada, se Deus quiser. Perfeito. Vereador Juan Bach, mais uma vez, obrigado pelas informações prestadas aqui, a edição do Canal 100 da Rádio Menina. Uma boa sessão, um abraço. Obrigado, Deus abençoe todos vocês aí, um abraço.